Pegou grana pública? Preso. Não interessa se é um real ou um milhão, dois milhões. Corrupção é corrupção. Dinheiro público é dinheiro público. Crianças morrem. Pessoas morrem na UPA, morrem na saúde, morrem na educação. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Empresas que ganham licitação têm que cumprir, parar de fazer aditivo. Se não conseguem concorrer e terminar a obra, não faça. Eu não tô louco! Eu não tô louco! O Serginho, ele baixou o espírito do alburguete ali pelo jeito. E ainda, quer massagem? Vai no massagista. O resto é porrada. Obrigado, meus amigos. Vamos voltar ao projeto. Foi do discurso do Serginho, acho que não tem muito o que falar do projeto. Senhor presidente, 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto 016 fica então aprovado.